tão belo e maravilhoso que tem como padroeira Nossa Senhora de Frátima e nessa Ave Maria entregando a mão de Nossa Senhora a nossas famílias, a nossas vidas, a intenção do coração de cada um por todas as pessoas que nos pedem a oração, que nos pedem as nossas orações por todas as pessoas que tem depressão, ansiedade, nervosismo, sistema nervoso alterado problema de câncer, eu quero agora colocar na mão de Nossa Senhora assim como Maria na porta de Cana da Galileia pediu a Jesus que transformasse água em vinho que se transforme em nossos corações, restaure a nossa fé Ave Maria cheia de graça, a Senhora é convosco bendita a sua morte, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Manda Teus anjos sobre nós E abençoa E abençoa todos os que esperam em vós Manda Teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar Envia também Envia também Teu Espírito de paz De amor Meu coração Tem que seguir Do meu Criador Levantai-vos 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 Levantai-vos, ó meu Deus Estelha as Tuas mãos Tu és o meu refúgio Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões Nas minhas opressões Senhor Senhor Confio em vós Confio em vós Revela Tua face Revela Tua face Para nós Levanta-te E põe o Teu escudo E põe o Teu escudo Sobre nós Manda Teus anjos Pra nos ensinar A Te louvar E glorificar A Te louvar E glorificar A Te louvar E glorificar E dizemos juntos O Senhor é meu pastor Nada me faltará Em verdes prados Me vai repousar Conduz-me junto As águas refrescantes E restará a força Da minha alma Pelo caminho reto Me leva Pelo amor Do Seu nome Ainda que eu atravesso O vale escuro Nada temerei Porque estás comigo Vosso bordão E vosso macio São meu aparte Prepara para a minha mesa A vista de meus inimigos Derrama o perfume Sola a minha cabeça E transborda a minha taça E vossa bondade E misericórdia Onde seguir-me Por todo dia da minha vida Habitarei Na casa do Senhor Por longos os dias Para os montes Eu levanto meus olhos De onde vem o nosso socorro O meu socorro Virá do Senhor Criador do céu Ele não permite Que meus pés Revalem E não dormirá E não dormirá Aquele que me guarda Não há de dormir Me adormecer O guarda de Israel O Senhor O Senhor é meu guarda O Senhor é meu abrigo O Senhor é meu abrigo Sempre está ao meu lado De dia o sol não me fará mal De dia o sol não me fará mal Deia lua durante a noite O Senhor me resguardará O Senhor me resguardará De todo mal O Senhor velará Sobre a minha alma O Senhor guardará Meus passos Agora e para sempre Senhor Jesus Cristo Nesta noite Eu te peço Pai A tua proteção Sobre mim Sobre a nossa cidade Sobre a nossa família Eu te peço Senhor Que o Senhor serve Os nossos corações A nossa família Toda a obra xalóita Projeto família Projeto juventude Todos os ministérios A paróquia Nossa Senhora de Fátima Eu te entrego a ti Senhor Cada irmão Que faz parte Da intercessão E de todos os grupos Pelaqueles que não vieram Nesta noite Eu te peço Amado Que o Senhor visite Os seus corações Visite a sua família Visita também Senhor A minha família Visita Senhor Toda a família Do nosso município Os doentes Todos aqueles Senhor Que se encontram Dos leitos Dos hospitais Nas suas casas Toca Senhor Toca com o teu amor Senhor Restaurador E restaura A dignidade De cada um Desses irmãos De cada um De nós Senhor Eu e Tamar De o seu nome Eu necessito Da tua graça Na minha vida Porque tu és O meu Deus Tu és o meu Senhor Tu és o meu Salvador Tu és o meu Salvador Tu és o meu Senhor Que me conquista E diante de ti Senhor Eu quero ofertar A minha vida A minha alegria As minhas testezas Eu entrego a ti Senhor Todas as minhas dificuldades Para que o Senhor reine Sobre cada uma delas Porque tu és o tudo Senhor Sem ti Lá eu sou Jesus Sem a tua graça Eu não sou nada Eu necessito Da tua graça Em minha vida Para me dar força Para me dar coragem Para que eu possa Senhor Diante desse mundo Vencer as batalhas Da vida A dificuldade Que surge Nas nossas vidas Eu te peço Espírito Toque em meu coração Espírito Santo Doce hóspede Da minha alma Toque em mim Toca em mim Toca nas nossas mentes Toca nas nossas mentes Toca no nosso ser Toca no nosso ser Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Faz uma obra nova Na nossa vida Nas nossas vidas Hoje o céu Se abre pra terra Sobre os corações Toda graça Toda graça Toda graça Do Pai Do Pai Eu também Eu também Quero me derramar De todo o coração De todo o meu coração Nos braços do Pai Nos braços do Pai Regra os braços Plama Vem Espírito Vem Espírito Santo Com teu poder Com teu poder Toca meu ser Toca meu ser Flui em mim Flui em mim Mais uma vez Vem Espírito Vem Espírito Santo Com teu poder Com teu poder Toca meu ser Flui em mim Flui em mim Hoje Hoje o céu Se abre pra terra Sobre os corações Toda graça Do Pai Eu também Eu também Quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Nos braços do Pai Plama o Espírito Vem Espírito Santo Com teu poder Toca meu ser Flui em mim Flui em mim Mais uma vez Vem Espírito Espírito Santo Espírito Santo Com teu poder Com teu poder Toca meu ser Flui em mim Flui em mim Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Vem Vem Espírito Santo Com teu poder Com teu poder Toca meu ser Flui em mim Flui em mim E continue isso Cantando Vá lá Vamos lá E eu peço Espírito Santo Que tu toque Nos nossos corações Que tirem Sentimentos De angústia De medo Flui em mim De ansiosidade Vem Espírito Santo Eu te peço Pai Em nome de Jesus Que o Senhor Acalme o coração De calmo de nós Tire toda inquietude Toda angústia Que está no seu coração Vem Espírito Santo Vai repulsando Vai calmo dos corações Vai ser eu tocando Com teu poder Senhor Na vida De cada um Aqui presente Vai tirando Toda angústia E todo medo Trauma Decepções Vem Espírito Santo Renova Renova O coração De cada um De nós Renova Essa obra Transformadora Foi Mais uma vez Vem Espírito Vem Espírito Santo Com teu poder Com teu poder Toca meu ser Flua em mim Você que ora em língua Ore E você que não ora Eu peço que nesse momento Pede ao Espírito Santo Diga Vem Espírito Santo Vá pedindo Você que não ora em língua Vá pedindo Espírito Santo Tome em você Nesta noite Que abra você Para os dons Para os carismas Como diz São Paulo A cada Coríntio capítulo 2 São Paulo fala Que o Senhor Repartirá os seus dons A cada um Vem Espírito Santo Vem tocar na mente Vem tocar nos lados De cada um de nós Vem Espírito Santo Vem Vem Espírito Santo Vem nos transbordar evade minha alma, minha calma E sou do meu ser Me cura Tua intimidade Quero conhecer E manse humilde Também quero ser Invade minha alma Me faz-me infiel Meu Senhor Teu corpo e teu sangue Me levam ao céu Invade minha alma Invade minha alma Me faz-me infiel Meu Senhor Teu corpo e teu sangue Me levam ao céu Invade Senhor Invade Senhor Diga comigo Senhor Jesus Cristo Invade todo o meu ser Invade todo o meu ser Invade o meu coração Invade o meu coração Aonde eu não tenho permitido Tu entrar Senhor Nesta noite Jesus Eu permito Eu dou livre acesso Eu permito Senhor Tu entrar na minha vida Nas partes mais escuras da minha alma Eu permito Senhor Tu pede entrar no meu coração Na intimidade do meu ser Eu permito Senhor Tu restaurar Tu transformar Todo o meu ser Senhor Eu dou a permissão Jesus Que tu entre em mim Senhor Que faça essa transformação Essa transformação do teu amor Essa transformação Senhor Pela graça da crucificação Transforma-me Senhor Tira tudo o que é velho em mim Tira tudo o que é velho em mim Todos os meus preconceitos Sentimentos Sentimentos Eu te peço Senhor Que tu arranque do meu coração Tudo que se conta de materialismo De consumismo Vem Senhor Jesus Vem Senhor Vem me conduzir Vem me conduzir Vem paudar Senhor Orienta o meu caminho Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Eu te dou permissão Pra que o Senhor me conduza A cada dia da minha vida A cada dia da minha vida Que o Senhor me leve Nos seus braços Senhor Nos momentos de fracasso Nos momentos de desespero da minha vida Que o Senhor me erga Que o Senhor me levante Que o Senhor me dê força Para que eu possa Senhor Para que eu possa Resistir Resistir Todos esses momentos Todos esses momentos Difícils da vida Difícils da vida Eu te peço Espírito Santo Que tu renove todo o meu ser Renove todo o meu ser Que tu renove a minha vida Que tu renove a minha vida Que tu faça Senhor Essa transformação Do teu amor Dando-me Senhor Essa graça de bênção Na minha vida No meu coração Na minha família Eu e a minha casa Necessitamos 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 A nossa cidade Necessita Senhor Das bênçãos do céu Dessa chuva de bênção Em nossas vidas Eu te peço Senhor Derrama sobre nós Essa chuva de graça Para que penetre Nossos corações Para que possa Senhor Jesus O nosso coração Seja uma terra fértil Do teu amor Na nossa oferta de vida Na nossa decisão Pelo teu reino Senhor Para que eu possa testemunhar A cada dia A graça do ressuscitado Que eu possa Senhor testemunhar A graça do meu batismo Venha Espírito Santo Com essa chuva de bênção Na minha alma Na minha vida Venha Espírito Santo Derrama sobre mim Senhor Chuva de graça Cantando Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama Derrama Mais uma vez Chuva de graça Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama 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 A tua semente E muitos frutos a se produzir Frutos a se produzir Da terra do coração Derrama a tua graça Derrama a tua graça Chuva de graça Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama Derrama em nós Chuva de graça Chuva de graça Neste lugar Derrama Derrama Mais uma vez Chuva de graça Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama A nossa semente A nossa semente Pra germinar E muitos frutos a se produzir A terra do coração Derrama Derrama A tua graça Chuva de graça Chuva de graça Todos nós aqui Senhor Derrama Essa chuva de graça Nos corações Senhor Aflito Angustiado Senhor Tantas situações Senhor Derrama essa graça Essa benção No coração Desses irmãos Nas irmãs